E aí galera, seja bem-vindos a mais um vídeo, quem está falando com vocês é o Panda Galera, vou aqui trazer esse jogo aqui que eu achei Ele é tipo um detetive, pra quem já jogou o jogo de labuleiro detetive Ele é tipo isso, só que é o seguinte É um... vou explicar pra vocês enquanto eu jogo Mostra aqui que eu comprei essa skin do personagem aqui que eu gostei Gostei da skin, eu fui lá e comprei Foi com dinheiro de verdade, tá galera? Então Tem skin também que é por dinheiro do jogo Mas vamos lá, ele é tipo você vive num vilarejo que tem 15 pessoas Acho que é 15 pessoas no máximo, é 15 pessoas Dessas 15 pessoas, 3 podem... 3 vão ser o assassino Vai ser uma roleta, vai falar o que você vai ser naquele vilarejo 3 vão ser assassino, você tem o seu nome Pode escolher o nome que você quiser, dependendo de cada partida Aí 3 vão ser assassino E eles vão ter que matar... o objetivo deles é matar todo mundo da vila Tipo o detetive mesmo, vão ter que matar todos os inocentes Todo mundo da vila Os assassinos sabem quem são os próprios assassinos E quem é vilarejo não sabe quem é ninguém Tipo o xerife não sabe quem é o veterano, o veterano não sabe quem é o xerife Então só os assassinos sabem quem eles são Eu virei mafioso, eu sou um assassino Então tipo tem, é mafioso, grande fater, eu acho que é grande mãe Negócio assim ó, as skins normais são as que tem um chapéuzinho As skins que não, vai cadê eu? Ah eu vi que olha, sacanagem, eu trollei Não, peraí galera, não, 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 não É partida normal mesmo, então não tem problema a gente Larga ela do meio do nada Ué mano, por que o mesquinho estava normal? Eu não entendi agora, eu não entendi agora Vamos lá, o jogo... Beleza, vou entrar aqui na outra sala, não tem problema Então vocês entenderam né? Ah, aqui tem cinco, não, mas já está enchendo Então vocês entenderam né galera? O xerife tem que descobrir quem é os assassinos Os assassinos tem que matar geral Então, ó, já encheu rapidinho, a sala enche bem rápido até O jogo, ele, eu acho Eu acho não né, que eu vi lá que tem pelo PC E agora está no celular também Então o jogo aí, é, multiplataforma Que joga no PC e joga com o celular Ele não exige muito né, de você fazer uma habilidade Que só é mais pensado Para quem gosta de jogo aí, de... de adivinhação né, pá Você tem que adivinhar essas coisas Vamos lá, vamos ver aqui ó, mostrando de novo a roleta Eu sou o Framer, o Framer eu acho que ele é um assassino também Se eu não me engano É Se eu não me engano, eu acho que o Framer tem uma classe Que eu acho que ela mata outros assassinos também Vamos ver Ah, agora eu estou com uma skin lá Ah, eu lá em cima galera A casinha também, é, aparece Ah não ó, eu sou da Mafia Eu sou Framer, tem o Mafioso e o Grande Fater O Godfater Beleza, aí tem, são rodadas, são dias e noites E tem discussões Tem a, todo mundo ali pode morrer ali na, na forca Caso você compre uma morte diferente Que você pode comprar com o dinheiro do jogo Vai morrer de uma maneira diferente Então, vai aparecer para todo mundo Sua casa, sua skin, seu pet Eita, fui mal galera Seu pet, caso você tenha Ó, eu vou atacar essa Vanessa aqui Ah não, aqui, Vanessa, beleza Se eu matar ela Aí eu vou começar a falar Ó, essa aqui foi, foi morta Não vai falar quem matou Mas foi morta E ela era essa classe Aí, pô, todo mundo vai Ó, ela era tal Perdemos, vamos supor assim Perdemos nossa xerife Perdemos nossa Nosso investigador O nosso médium Nosso doutor Ó, a Vanessa tá viva ainda Agora eu tô com medo, galera Normalmente assim Quando você é um assassino E você bota pra matar a pessoa E ela não morre Tem que descobrir Tem que ir, já Ó, o membro da mafia já morreu Bye, Jester Welcome to all Aí fica aparecendo essas coisas aí também O jogo é da hora Ah não, era um Jester Bye, Jester Né, tô aqui e falou Bye, Jester Ah, o cara ali Cometeu suicídio Ele era o Jailor Jailor, acho que ele é a pessoa Que bota na prisão, né Aí vai aparecer É Se eu ataca muito uma pessoa E ela for descobrindo Quem eu sou Pode aparecer aqui na tela, ó É, panda, panda O cara botou Uma vez, velho Uma vez, galera O cara botou bem assim Panda, panda, panda Tudo em Caps Lock E meu nome é assim O panda O A se grana O panda Panda, panda, panda Velho, quando eu vi aqui no meu Deus do céu Aí a pessoa pode sair da sala Ela morreu, ela sai da sala Mas se você ficar até o final Você ganha dinheiro Ó, Vanessa What the fuck Então, esse é o jogo, galera Eu gostei muito dele Porque ele faz você pensar um pouco Eu gosto de jogo assim Tem gente que gosta E vai lembrar muito o detetive, né Que o Na verdade, o detetive é só um Mas esse aqui Pode todo mundo aí Tem o detetive E tem o investigador também E é mais de um, né Ó, tem votação também Pra botar na forca Tá E caso você vote Vai aparecer Caso você esteja com medo E vote alguém Vão desconfiar de você Ou pode desconfiar Porque você quer eliminar Mais pessoas Rápido Pro jogo terminar Pra você ganhar Porque Quando todo mundo mata Os assassinos matam Acaba o jogo E eles ganham E eu já ganhei uma vez Os caras falaram GG GZ Que era o nome do assassino Que morreu E Panda Aí Noite 2 E assim se vai O Vai em turno Ó O cara dele quer matar o Bloob Eu vou matar Essa tal de mina Aqui Beleza Eu vou na mina Se ela morrer Beleza Já sei que Vai ser menos um Acho que só tá eu E o O Ana O Ana Sei lá qual é o nome desse cara Ah não E os assassinos Conversam entre eles Só os assassinos Conversam entre eles Então De noite Eu acho que ninguém conversa Tá todo mundo dormindo Ó A mina morreu Eu matei ela Ó Olha lá Eu matei a mina Então O jogo é bem da hora Galera O jogo é bem da hora Eu gostei demais Ó Ela era serial killer Ô louco Ela era serial killer Galera Então é isso aí Galera Se gostaram Deixa o like O jogo O jogo é maneiro Tá Eu achei ele lá no Apkpure Não sei se ele tem na pré-história Porque eu não procurei também Então vou deixar o link do Apkpure aí Pra vocês Ó O cara comentou suicídio Mano É mano Os caras estão comentando suicídio Você pode tá Caso você Não queira já sair do jogo Comete um suicídio Pra Acabar o seu jogo Então é isso aí Deixa Se inscreve no canal Se você for novo E ativa o sininho Pra receber os vídeos Deixa o like também Galera Deixa o like Deixa o like Falou E até a próxima